Oh, Dudu, noba, noba Oh, Yakmalgueja, chatea Se ele queria, ele tava também Pa morre ninguém, castrovar, pai Oh, Dudu, noba, noba Oh, Yakmalgueja, chatea Se ele queria, ele tava também Pa morre ninguém, castrovar, pai Num pique-nique na sala-massa Nós era três, tava lá na rede Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar Num pique-nique na sala-massa Nós era três, tava lá na rede Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar Escoladeira, já tem guiçada Mas ele quer crer, pra não cantar Se não, não catamento Pa morre ninguém, caba, chatear Escoladeira, catéritoa Mas ele quer crer, pra não cantar Se não, não catamento Pa morre ninguém, caba, chatear Num pique-nique na sala-massa Nós era três, tava lá na rede Não brincar, não dançar, não cantar Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar Num pique-nique na sala-massa Nós era três, tava lá na rede Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar O Dudu, no banho, no banho O Yakmal, queja, chatear Se ele quer crer, tá batendo Pama, ninguém, caba, chatear O Dudu, no banho, no banho O Yakmal, queja, chatear Se ele quer crer, tá batendo Pama, ninguém, caba, chatear Num pique-nique na sala-massa Nós era três, tava lá na rede Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar Num pique-nique na sala-massa Nós era três, tava lá na rede Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar Não brincar, não dançar, não cantar Na bem, não tá tão sabo, não fazer gente chorar Não brincar, não dançar, não cantar Na benota tão sábado, não fazer gente chorar Na benota tão sábado, não fazer gente chorar Na benota tão sábado, não fazer gente chorar